Branquinha desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinho Já que é pederastão, vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeira 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 É a putaria que tu quer, então toma a putaria É a putaria que tu quer, mulher, toma a putaria Vai, senta no caixerequinha, vai, fica no caixerequinha Vai, rebola a caixerequinha Vai, senta no caixerequinha, vai, fica no caixerequinha Vai, rebola a caixerequinha Para pirogas, filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Conheci umas novinha, elas são o trio ternura Quica se rasga em cima da picadura Quica se rasga em cima da picadura Tão no baile de favela, safadona de balão Tô do aviso com gerente que deixa ele caludão Elas quica se rasga com a mão no paredão Quica se rasga com a mão no baile de favela, safadona de balão E aí, DJ Gustavo, sem N, lança pra elas, cachorro E aí, DJ Gustavo, sem N, lança pra elas, cachorro E aí, DJ Gustavo, sem N, lança pra elas, cachorro E aí, DJ Gustavo, sem N, lança pra elas, cachorro